Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Falar sobre uma coisa que não irá acontecer comigo. Já está acontecendo com todos nós, desde que nós nascemos, um processo natural de crescimento e envelhecimento. E eu fiquei curioso, quando me incumbiram, de falar sobre avanços, novos avanços em neurociência, em relação à espiritualidade, enfim, porque eu sou pediatra de formação, eu não sou neurologista, talvez porque criança e idosos se assemelhem muito em alguns aspectos. Ambos estão próximos da porta, porta de chegada, porta de saída, que a gente vai se aproximando, que é a mesma porta, mas talvez também porque me deram a oportunidade de estudar um assunto que me encantou e também certamente já permitiu que eu pudesse rever alguns conceitos, alguns hábitos, algumas atitudes, e eu espero poder contribuir com as informações que a gente traz aqui. basicamente informações científicas sobre o neuroenvelhecimento e como nós podemos retardar esse processo, atenuar, diminuir a intensidade do envelhecimento natural que acontece conosco, e como nós podemos chegar a uma vida longeva, com encantamento pela vida, a despeito de eventuais limitações, restrições, algumas doenças, mas quem sabe, que está com ainda grande capacidade produtiva, de apreciar a vida com autonomia, esse é o meu desejo. Desde alguns anos, eu tenho essa meta de passar dos 100 anos. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, sabendo quem a gente é e não precisando de ninguém para nos conduzir ao toalete. Muito bem. Envelhecimento humano, avanços em neurociência. Efetivamente, todos nós envelhecemos, inevitavelmente. É um processo inexorável, mas, como já foi mencionado anteriormente, não há uma relação direta entre idade e envelhecimento. E são os próprios longevos que nós teremos oportunidade de conhecer, alguns deles aqui em algumas imagens, que nos ensinam isso. Às vezes, pessoas com idades 50, 60 anos já possuem doenças crônicas e comportamentos de pessoas muito mais idosas. E, às vezes, pessoas com 90, 100 anos despertam um encantamento juvenil na gente, só apenas da convivência. E, realmente, os idosos nos encantam e, muitas vezes, revelam coisas inusitadas a respeito do nosso futuro. Não está recomendado isso. Vejam, esse brasileiro aqui, 76 anos, ainda pula de paraquedas. São 60 anos. Um estudante de medicina que se graduou aos 82 anos em São Paulo, não faz muitos anos, e encantou muitos dos seus colegas, algumas décadas mais jovens, que o chamavam de eterno sonhador, que contagiou a todos com seu carisma, sua gentileza e sua solidariedade. Algo equivalente a esse africano, que, aos 82 anos, quando, no Quênia, o direito ao ensino fundamental passou a ser universal, até então eram só as pessoas que podiam pagá-lo. E o sonho na vida dele era ser alfabetizado, era ler, conseguir ler, e ele se matriculou, então, aos 84 anos, no ensino primário, no primeiro ano do ensino fundamental, e, algum tempo depois, já passou até a ser o líder da turma. Nós vemos na própria ciência, na ciência oficial e na própria ciência espírita, esse eminente cientista inglês, próximo dos 70 anos, começou a investigar radioatividade, inventou dispositivos extremamente importantes hoje para a tecnologia da biomedicina, como o raio-x, enfim. Quase 80 anos, e viajando para o espaço, foi próximo dos 80 anos que Lamarck concebeu a sua teoria evolutiva da permanência dos caracteres adquiridos, que caiu em desuso e agora está retomando um certo prestígio através da epigenética. Nós vemos aqui, aos 82 anos, esse cidadão com mãos livres, sem estar, enfim, só com o bastão atravessando uma ravina com um vão de 30 metros, em perfeito equilíbrio. Nós vemos aqui o Paulo, o Paul, aos 92 anos, completando a sua 14ª maratona. Cada maratona são 42 quilômetros. Aos 99 anos, um japonês consegue escalar o Monte Fuji, que tem 3.370 metros. Suspeito que ele possa não ter conseguido descer, porque eu não encontrei a foto da chegada. Mas ele chegou lá. Ele chegou lá. Isso é que importa. vejam, essa atleta comemorou 61 anos de vida fazendo um triatlo. 180 quilômetros de bicicleta, 42 quilômetros correndo e 4 quilômetros nadando em sequência, no mesmo dia. e essa dona de casa já aposentada encontrou na corrida um sentido para a sua vida. Um motivo de crescimento, de aprimoramento. Alguns anos depois, oito anos depois que ela começou a correr, ela passou, ela foi considerada a mulher mais rápida do mundo para a sua idade, fim de uma maratona. Para essa idade, as maratonas são mais curtas. E eu me surpreendi muito vendo essa imagem de uma pediatra norte-americana no estado da Georgia, em Atlanta, que clinicou até os 103 anos de idade e ainda viveu até os 114 anos de idade. esse japonês foi o primeiro homem a escalar o Everest aos 70, aos 75 e aos 80. Quando ele terminou a terceira escalada aos 80, ele, para, enfim, os repórteres, ele disse, acho que três vezes já é suficiente. Acho que não terá a quarta vez. Talvez esse seja o esquiador aquático ativo no mundo, mais longevo, 100 anos. Quem não acompanhou de alguma forma a trajetória extraordinária desse cientista? Isso é uma coisa que me proporcionou algumas reflexões ao longo de muitos anos, como o que move uma pessoa a querer continuar a viver, a gostar de estar vivo, a sonhar, a ambicionar, a buscar crescer com tamanho grau de limitação física. A ponto que, nos últimos anos de vida, ele mexia por um dispositivo que foi desenvolvido especificamente para ele, o cursor do mouse, simplesmente com os movimentos oculares. e conseguiu chegar aos 76 anos de idade com a mais absoluta restrição física, talvez, que alguém possa ter. Então, uma pergunta, quando a gente quer saber algo sobre um campo novo ou desconhecido de conhecimento, o melhor é perguntar para quem trabalha nesse campo ou quem já trabalhou nesse campo, e é isso que nós vamos fazer, perguntar a esses centenários o que faz uma pessoa querer viver tanto tempo? O que motiva, alimenta as células a se perpetuarem, a manterem a sua vitalidade por tanto tempo assim? Quais são os fatores que estão relacionados à longevidade e o que é envelhecer bem? Nós já sabemos pelas belíssimas exposições que já aconteceram no dia de hoje que envelhecer não é, envelhecer bem não é não ter doenças, estar isento de doenças ou de certas limitações, porque elas, a doença faz parte da experiência humana. Envelhecer bem é envelhecer com ânimo, com disposição, com encantamento pela vida, com funcionalidade, com autonomia relativa, permitindo aquela pessoa continuar sendo produtiva em algum grau. E nesse ato de produzir, de criar, valorizar e dignificar a sua vida. Talvez esse seja um bom conceito para envelhecer bem. vale a pena viver tanto tempo? Mesmo com limitações e mesmo com 100 anos a gente adquire alguma coisa, a gente pode ainda conquistar alguma coisa, a gente pode aprender alguma coisa, a gente pode evoluir em algum aspecto da nossa vida, da nossa existência, do nosso existir, do nosso pensar, do nosso conhecer, do nosso amar. há sentido em viver tanto tempo? Nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas na exposição que segue. E aqui um alerta para os amigos do meu gênero. Eu fiquei surpreso com essa estatística que os homens têm duas vezes mais risco de morrerem em todas as idades. Eu sabia isso em recém-nascidos, morrem mais recém-nascidos do sexo masculino, morrem mais homens jovens por acidentes e por causas violentas e acidentes, enfim, mas que essa estatística fosse tão homogênea e constante ao longo de todo o ciclo vital. Mas há uma pequena região no Mediterrâneo que pode dar uma resposta diferente. aqui nessa pequena ilha, Sardenha, os homens vivem muito. Os homens vivem mais do que as mulheres. E ambos, mulheres e homens, vivem frequentemente acima dos 100 anos. É a região do planeta onde nós encontramos mais centenários. é uma geografia como essa, com escarpas, com vilas, com casas aglomeradas, com muitas ladeiras subidas, descidas, pessoas morando juntas, muito próximos. em um ambiente urbanístico como esse, nós não podemos nos ver livres dos vizinhos, inevitavelmente teremos que conviver com eles e aprender a conviver com eles de uma maneira, se possível, solidária. Na Sardenha, a Sardenha é o único lugar do mundo em que homens vivem mais do que mulheres, como nós dissemos, e é surpreendente, os homens e as mulheres da Sardenha têm 600% a mais de chance de viver acima dos 100 anos. Há mais centenários na Sardenha, seis vezes mais centenários na Sardenha do que na Itália continental e dez vezes mais do que os Estados Unidos. Por que isso? Talvez os avanços em neurociência e nos conceitos de neurociência possam nos ajudar a entender por que essas pessoas vivem tanto tempo. Depois nós voltaremos lá para a Sardenha, que eu tenho certeza que muitos ficaram pensando já quando é que sai uma passagem para lá. E já vão lá dar uma olhadinha, ver se tem milha suficiente, pelo menos, para ir lá conhecer, para ver o que tem de diferente. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre novos conceitos em neurociência, novos tratamentos para prolongar a vida útil desse órgão tão sofisticado que é o sistema nervoso central. Vamos falar rapidamente sobre novas tecnologias e vamos falar sobre algo que não é novo, mas que está sendo revitalizado, porque a ciência está dando cunho de científico para algo, para conhecimentos, para tradições que são milenares nas mais diferentes culturas, particularmente no que se refere à alimentação humana e hábitos de vida. Embora hoje nós estejamos num seminário que versa fundamentalmente sobre espiritualidade, a própria espiritualidade nos diz que o nosso corpo físico é fundamental para nós podermos expressar o máximo das nossas potencialidades, podermos desenvolver o máximo as nossas virtudes. Então faz parte da espiritualidade sadia a gente cultivar sem nos apaixonarmos pelo corpo, mas cultivar a boa saúde, cultivarmos bons hábitos e, se possível, levarmos esse corpo além dos 100 anos com muita vitalidade. até a década de 50, 60, se tinha uma ideia como todo corpo, como todo sistema corporal como um todo, que o nosso corpo, que o nosso organismo era como um relógio, era um mecanismo constituído por determinadas peças e essa mesma visão era tida em relação ao sistema nervoso, ao cérebro, ao encéfalo. E, como nós sabemos, é um relógio com todas aquelas engrenagens, à medida que ele vai, vão passando os anos, vão passando o tempo, essas engrenagens vão se corroendo, vão se desgastando e, lá pelas tantas, esse relógio, essa máquina ou esse mecanismo passa a funcionar de maneira inadequada ou insuficiente e não executar as funções esperadas daquela máquina. Se tinha a mesma ideia em relação ao sistema nervoso, ao nosso cérebro e, principalmente, a respeito da célula principal do nosso cérebro, que são os neurônios. Quando eu fiz a faculdade, nos ensinaram que os neurônios são as células mais diferenciadas, mais especializadas do nosso corpo, que elas não se multiplicam e que elas não se regeneram. e a ideia que se tinha é que, depois da infância, a partir de determinado período da idade adulta, nós passávamos apenas a perder neurônios e que nós não teríamos mais a capacidade de produzir novos neurônios e, com isso, repovoar ou reconstituir áreas danificadas do nosso cérebro, fruto de acidentes ou de doenças degenerativas. Na década de 70 para cá, e, principalmente, com o advento da medicina, da radiologia de imageamento funcional, que permite a gente ver como o cérebro funciona desempenhando tarefas diferentes, ou seja, em tempo real, hoje, a tecnologia em neurociência permite a gente ver quando o indivíduo canta quais são as áreas cerebrais que estão ativadas, quando ele medita, quais são as áreas cerebrais que são ativadas, quando ele mente, quando ele sonha, quando ele sente raiva. Então, esse mapeamento funcional tem permitido avanços extraordinários na compreensão do sistema nervoso central. E, também, com a evolução da microscopia eletrônica, a partir da década de 80, foi possível a gente ver em várias regiões não em várias regiões, mas em algumas regiões do nosso sistema nervoso central, novos neurônios nascerem, mesmo numa pessoa já adulta. Neogênese de neurônios, é isso que dá. Então, nessas últimas décadas, se viu que, diferentemente do que se pensava, que o tecido cerebral fosse algo estático, que fosse simplesmente se desgastando, ele se comporta de forma muito semelhante ao músculo esquelético. Se a gente estimula o cérebro, ele se desenvolve. Se a gente não utiliza determinadas áreas cerebrais, elas, de certa forma, involuem. A arquitetura neuronal do tecido cerebral numa área que está sendo pouco utilizada, sofre um processo de involução, ao passo que em áreas que estão sendo solicitadas e estimuladas, ocorre um processo contrário. Ocorre uma melhor organização, um estabelecimento de maiores conexões entre os neurônios dessas regiões. Então, esse processo contínuo de mudança na estrutura e na função do tecido cerebral, nós chamamos de neuroplasticidade. E se achava que isso não acontecia muito na espécie humana e se tinha a ideia equivocada que não acontecia nas pessoas idosas. A capacidade de mudar o cérebro, o tecido cerebral, a estrutura e o funcionamento do cérebro para melhor. Então, esse conceito do cérebro mecânico, ele está essencialmente superado e a ideia que nós temos hoje é que o cérebro funciona mais como um bonsai. Eu posso podar determinadas galhos, eu posso dar formas diferentes, eu posso deixá-lo maior, menor, eu posso moldar a estrutura do meu cérebro até certo ponto. Era uma ideia que nós não tínhamos. Nós tínhamos o conceito de que nós éramos vítimas inexoráveis do acaso. Eu nasci com o cérebro assim, com determinadas características que eu não poderia mudá-las para melhor. Essa neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade de reorganização do tecido cerebral, ela ocorre em vários níveis. O nível mais fundamental são nas sinapses, que é o ponto de encontro entre dois neurônios. Os neurônios não se tocam. Há uma fenda entre um neurônio e outro, se chama essa fenda microscópica de sinapse. É nessa fenda que são jogados os diversos neurotransmissores, são secretados, de um neurônio para outro. E, na membrana do neurônio subsequente, existem receptores. Os neurotransmissores funcionam como chaves e toda chave para funcionar precisa de uma fechadura. Em neurociência, as chaves nós chamamos de neurohormônios ou neurotransmissores e as fechaduras nós chamamos de receptores. Toda célula para responder a um estímulo químico, nervoso ou neurohormonal precisa de fechaduras apropriadas, precisa de receptores e, em geral, são pequenas proteínas na superfície da membrana desses neurônios. um outro nível de rearranjo neuronal que não é propriamente a sinapse são as conexões entre os neurônios. Elas surgem e desaparecem em minutos, fruto da estimulação. Uma prática de atividade física de 40 minutos provoca, nos minutos subsequentes, um aumento significativo em conexões neuronais nas áreas, nas mais diversas áreas do sistema nervoso central. Isso era uma ideia que não se tinha dessa maleabilidade e da velocidade em que ocorrem as mudanças na estrutura e na função do sistema nervoso central. E a neuroplasticidade também pode acontecer ao nível molecular da expressão de genes, da síntese de moléculas que acabam em última análise sendo os controladores químicos da atividade do sistema nervoso, do processo de saúde do sistema nervoso e do processo de adoecimento do sistema nervoso. Isso é uma revisão que já tem algum tempo, mostrando que diversos fatores podem atuar no cérebro intraútero, pós-natal, na infância, na idade adulta, na terceira idade, em qualquer momento do nosso ciclo vital, todos esses fatores aqui citados, experiências sensoriais e motoras, mudam o nosso cérebro. Eu nunca, vamos supor, uma pessoa nunca teve tempo, oportunidade de apreciar boa música e surgiu oportunidade com 70 anos de ela começar a aprender um violão. Com 70 anos. Talvez com muita possibilidade essa pessoa não se tornará um virtuoso no violão, não dará concertos, mas se sabe que essa atividade motora muda regiões da motricidade, muda regiões da memória, muda as relações entre as diversas áreas do sistema nervoso, faz o sistema nervoso funcionar melhor. Então, toda e qualquer experiência sensorial e motora repetitiva muda o nosso cérebro. todas as drogas psicoativas, particularmente as drogas de abuso, modificam a estrutura e o funcionamento cerebral, os hormônios sexuais, as relações parentais, isso era um conceito que a gente não tinha, o tipo de relacionamento que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, se ele é conflituado, se ele não é conflituado, se tem violência, se não tem violência, se há diálogo, se não há diálogo, se há repressão de emoções, se há um espaço saudável de convivência e de expressarmos as nossas emoções, isso modifica o nosso sistema nervoso. Relações com os nossos amigos, com os nossos pares, toda forma de estresse, alimentação muda o nosso cérebro de forma muito importante, tem pesquisas extremamente relevantes na última década, mostrando que o que eu como muda a forma que o meu cérebro funciona, para melhor ou para pior. O tipo de bactéria que eu tenho no intestino muda o meu pensamento. Tem estudos hoje relacionando a composição das bactérias do intestino com risco para depressão, com risco para Alzheimer, com risco para autismo, com risco para transtorno de ansiedade, com risco para doenças inflamatórias intestinais, com risco para diabetes, com risco para doenças reumáticas, enfim, com uma infinidade de doenças crônicas que aparentemente não teriam relação nenhuma com o tipo de bactéria que tem lá no intestino, mas o tipo de bactéria que tem lá no intestino depende em grande parte daquilo que eu como. daquilo que eu escolho comer. Tem alguns que não têm escolha. A gente sabe que tem muitos que não têm escolha ainda nessa Terra, mas muitos que têm escolha certamente poderiam estar escolhendo melhor. E o próprio exercício físico. E a neurociência hoje está nos dizendo que aquela ideia que o cérebro se desenvolve exclusivamente em determinados períodos, que são os chamados períodos críticos, que existem. A gente sabe que, por exemplo, aprender uma língua estrangeira é muito mais fácil até os seis anos de idade. E até do ponto de vista neurológico, quando eu passo a aprender inglês, francês, mandarim, depois dos seis, sete anos de idade, não são as mesmas regiões cerebrais que se desenvolvem comparando com uma criança que aprendeu uma segunda, uma terceira língua antes dos seis anos de idade. Então, há períodos críticos, mas o cérebro muda não exclusivamente nessas fases. E eu acrescentei aqui, porque o autor está desatualizado, muito desatualizado, o décimo fator espiritualidade, e não é uma arrogância da nossa parte, porque há muitos estudos mostrando que espiritualidade e práticas derivadas da espiritualidade, como orar e meditar, modificam a estrutura e o funcionamento cerebral de uma forma positiva, interferem na neuroplasticidade, nós vamos ver rapidamente. Por que que um golfinho, por que que somos diferentes de um golfinho? Olhando essa foto, acho que parte da resposta é auto-evidente. Golfinho é um animal aquático, nós somos terrestres, embora a gente goste de ir para o litoral de vez em quando nos banharmos. O golfinho tem um bico comprido, alguns, como eu, também têm um bico comprido, mas há uma diferença muito importante na fisiologia do golfinho para a fisiologia do sistema nervoso do humano. O golfinho não sente cheiro. Ele não precisa de cheiro. Ele desenvolveu um sistema de ecolocalização tão sofisticado que ele não precisa do odor para ir em busca da sua presa. E, de forma semelhante aos seres humanos, os golfinhos são gregários, eles estabelecem comunidades, eles estabelecem uma relação, uma linguagem através de sons característicos que têm significado conceitual. Mas eu queria que vocês lembrassem isso, os golfinhos não sentem cheiro. O que isso tem a ver com a neurofisiologia humana, com o processo de envelhecimento humano? Esse estudo aqui, essa revisão de 2018, faz uma comparação entre camundongos que vivem apenas um ano em média, seres humanos que podem viver 70, 90 ou mais anos, e os golfinhos que vivem em média 40, 50 anos, golfinhos em cativeiro vivem 15 anos, máximo 20 anos. Muito bem. O que se viu? muito do que se sabe sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso vem de estudos realizados com modelos animais, com modelos experimentais, particularmente os camundongos, que são mamíferos. E, curiosamente, um camundongo tem 97% dos mesmos genes que nós, humanos, temos. mas, muitas vezes, o que acontece no cérebro de um camundongo não é transponível para a nossa fisiologia. Pode ser que conosco aconteça diferente. Então, o estudo de outros animais está possibilitando, é claro que há, obviamente, questões éticas de estudar mamíferos de grande porte, ainda bem que azar, mas tem possibilidade de a gente entender um pouquinho melhor como funciona o nosso sistema nervoso. Essa região vermelhinha que vocês veem aqui, no camundongo, é uma região chamada periventricular, que nós vamos ver em uma imagem posterior para entender melhor. E, nessa região vermelha do camundongo, nascem novos neurônios durante todo o ciclo vital do camundongo. Ele vive um ano, durante um ano, nascem neurônios novos, bebês neurônios. E a maior parte desses neurônios migra para o bulbo olfatório do camundongo, e a gente sabe que os camundongos utilizam muito olfato em busca da presa para se defender, etc. na espécie humana, nós também temos, em volta do primeiro e segundo ventrículo cerebrais, essa região chamada subventricular, onde nascem novos pequenos bebês neurônios durante toda a vida de um indivíduo, durante todo o ciclo vital. e essas células, elas podem migrar para outras regiões cerebrais que estão sendo solicitadas, que estão sendo estimuladas, ou para regiões cerebrais que foram danificadas, lesadas. E vejam o que acontece com o golfinho. ele não tem essa região que produz novos neurônios. Eu trouxe essa imagem só para a gente trabalhar esse conceito, que mesmo em mamíferos a capacidade de regeneração, de produzir novas células nervosas é distinta. E nós estamos numa posição até privilegiada, intermediária, porque nós temos aí na região em volta, então, dos ventrículos cerebrais, a possibilidade de criar novos neurônios e o que faz esses neurônios se desenvolverem, se multiplicarem, é, em grande parte, o estímulo, o estímulo que eu ofereço para o meu sistema nervoso. O estímulo motor, o estímulo sensorial, o estímulo afetivo, o estímulo de aprendizado, o desafio do aprendizado, seja ele qual for, é o maior estímulo para promover o desenvolvimento, o crescimento e a multiplicação dessas células. Aqui, em transparência, a gente pode ver, em azul, aqui estão os ventrículos cerebrais, o nosso cérebro tem o hemisfério esquerdo e direito, bem no centro do nosso hemisfério esquerdo e direito, existe um buraco, existe um espaço preenchido de líquor, de líquido, de um líquido clarinho, esse espaço é chamado ventrículo, aqui nós temos o primeiro ventrículo, o segundo ventrículo, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo lá no tronco, no tronco cerebral. Muito bem. É aqui dentro que é produzido aquele líquido que depois sai para fora do sistema nervoso, envolve o sistema nervoso e deixa o sistema nervoso literalmente flutuando dentro da caixa craniana. Promovendo uma espécie de amortecimento hidráulico para o nosso sistema nervoso. É aqui dentro que é produzido esse líquido. Muito bem. Em volta dessa cavidade estão as células mãe, as células progenitoras desses novos neurônios que podem surgir em qualquer fase do nosso ciclo vital. Um outro conceito importante que tem sofrido imensas modificações é a ideia que nós tínhamos que as células que davam apoio, que dão apoio e sustentação, aqui está o neurônio, e vejam aqui outras células próximas ao neurônio. Essas outras células que não são neurônios, que estão ali no tecido cerebral, são chamadas de glia. E elas têm função de proteção, nutrição, e se descobriu nas últimas décadas que elas modificam a função dos neurônios. E elas ajudam os neurônios a sobreviverem ou favorecem o seu desaparecimento. em particular, essa célula aqui, chamada micróglia, é uma célula que veio do sistema imunológico das nossas defesas e é uma célula fagocitária, que come células. É uma célula de limpeza, que ataca a substância, partículas estranhas, vírus, bactérias. São as células brancas do nosso sistema nervoso, são chamadas de micróglia. E uma coisa que foi evidenciada recentemente, que o processo de envelhecimento leva a uma função alterada dessa célula aqui, que é a célula imunológica existente dentro do tecido cerebral. Além disso, a pesquisa tem mostrado que fatores ambientais podem modificar a função dessa célula chamada micróglia. E um outro conceito extremamente atual tem mostrado que o processo de envelhecimento está associado a um grau pequeno de inflamação no sistema nervoso. E essa inflamação de pequeno grau é gerada e sustentada por essa célula que faz parte da micróglia, são os micrófagos. Entretanto, a neurociência tem mostrado avanços extraordinários porque, levando em conta esses conceitos que nós vimos aqui de neuroplasticidade, de eu poder estimular o cérebro a se desenvolver, a se recuperar, vejam esse estudo aqui, 2017, que tem mostrado diversos experimentos feitos em humanos, tem mostrado que a estimulação sensorial, por exemplo, está sendo desenvolvido videogames específicos para a terceira idade, para melhorar a função de aprendizado, memória, organização espacial, a gente sabe quem tem um adolescente que nem come mais por causa dos videogames, sabe que eles são desenhados de uma forma a mexer com áreas do prazer de forma tão intensa que a pessoa é capaz de ficar muitos minutos e muitas horas envolvidas naquele processo. Ora, se eu utilizar um videogame, desenvolver um videogame, que trabalhe questões específicas de memória, memória espacial, memória conceitual, que apele para a afetividade, as pessoas vão ter a motivação de começar a utilizar isso, e isso tem sido pensado não só de forma lúdica, mas de forma a poder se transformar em uma ferramenta terapêutica. há experimentos também utilizando dispositivos extra-cerebrais, campos magnéticos, agindo especificamente em determinadas regiões cerebrais, promovendo a neuroplasticidade, promovendo a modificação da estrutura e funcionamento do cérebro. um outro campo de extremo avanço em neurociência são as células-tronco, que é a semelhança do que está sendo pesquisado na cardiologia. Hoje, uma das grandes complicações do paciente idoso são os acidentes vasculares cerebrais, as isquemias, as hemorragias no sistema nervoso, e o indivíduo perde aquela região, está sendo desenvolvido tecnologias para tentar utilizar células-tronco, atualmente ainda em modelos pré-clínicos, em modelos animais, para recuperar essas áreas danificadas. Já há algum sucesso na doença de Parkinson com a utilização de células-tronco para recuperar essas regiões que sofreram algum tipo de trauma ou de geração. vejam que interessante aqui um estudo também recente mostrando a utilização de eletrodos, de estímulos elétricos através de um eletrodo colocado numa região específica do sistema nervoso central para atenuar os sintomas da doença de Alzheimer. Agora eu quero falar um pouquinho sobre algo que tem muito a ver com a gente, que é neuroenvelhecimento e dieta. Isso é um estudo de 2016 mostrando que fitoquímicos, diversos, diversos componentes químicos dos nutrientes podem funcionar de forma preventiva para a degeneração do sistema nervoso central e quem sabe poder recuperá-los. E muitos desses componentes da nutrição têm efeito anti-inflamatório, daí a sua importância em todos os processos degenerativos relacionados ao sistema nervoso. Aqui está uma lista enorme desses produtos, eu botei pequenininho aqui para ficar em segredo de estado, para nenhum de vocês saber, mas eu selecionei alguns superimportantes para a gente comentar. Essas substâncias aqui já há uma grande evidência de que são benéficas para o sistema nervoso. Ácido ferúlico, comumente encontrado em frutas, vegetais, como tomate, milho, arroz, farelo de arroz, chá verde, blueberry, que é o mertilo, morango, cúrcuma, o sulfoarafano que é encontrado no brócoli, couve, couve roxa, couve flor, resveratol, nas uvas vermelhas, enfim, no mertilo também, no vinho, pena que tem o álcool, vinho, enfim. Há alguma novidade nisso, gente? Que isso faz bem para a saúde? Muito bem, a ciência está mostrando que esse tipo de alimento faz bem para o cérebro. Está mostrando isso do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de mecanismo. Está sendo evidenciado de que forma esses alimentos atuam favoravelmente, favorecendo a longevidade cerebral. essa aqui é uma revisão também recente, 2018, mostrando como os alimentos que contêm flavanoides são úteis na prevenção do declínio cognitivo relacionado à idade. O que são flavanoides? São todas as substâncias que dão cores vivas aos nutrientes. todos esses nutrientes têm flavanoides, cores vivas. O que os flavanoides provocam? Diminuição da neuroinflamação, diminuição do estresse oxidativo, aumento da neuroplasticidade. Uma outra questão que foi passada, foi comentada pela nossa colega, a questão da obesidade. Hoje, no mundo, são 1 bilhão e 500 pessoas com sobrepeso no mundo, 800 milhões de pessoas com obesidade. Há estudos muito consistentes mostrando que o sobrepeso afeta o aprendizado, modifica a estrutura cerebral e as funções cerebrais. Rio Grande do Sul é o campeão brasileiro de sobrepeso em todas as faixas etárias. 24% das nossas crianças estão com sobrepeso. Segunda-feira, última agora, eu atendi uma menina no consultório de 10 anos com 91 quilos. A mãe chorando, dizendo que já tinha sido expulsa de vários consultórios onde ela foi ameaçada de ser acionado o conselho tutelar. 10 anos, 91 quilos. Sem nenhuma doença endocrinológica. Não tem doença endocrinológica. É obesidade exógena. Hábitos de vida. É tão curioso que o Alzheimer também é de forma caracterizada chamado de diabetes cerebral. Porque o diabetes tipo 2 provoca alterações na cognição e favorece o processo de demência por um mecanismo paralelo e semelhante à doença de Alzheimer. E aumenta o risco de aparecimento da doença de Alzheimer. Hoje, no mundo, são 422 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, são 14 milhões de pessoas com diabetes. E essa forma de diabetes que é a mais comum, que é o diabetes tipo 2, ela é absolutamente prevenível na sua imensa maioria de casos. Prevenível, mantendo-se uma vida ativa, mantendo-se o peso dentro daquilo que é recomendado para a faixa etária. É uma doença que tem uma base genética, mas é uma base genética que se expressa quando há o sobrepeso e quando há o sedentarismo. uma outra coisa que era antiga e que a ciência tem mostrado que parece que há validade é aquilo que os yogis preceituam já há mais alguns milhares de anos. Fazer períodos breves de jejum parece que estimula a neuroplasticidade. Quando a gente entra em jejum a gente muda os nossos processos energéticos e a gente acaba produzindo uma substância que é chamada corpos cetônicos e esses corpos cetônicos aparentemente estimulam a neuroplasticidade. Mas é claro, sempre vai ter aquele que vai querer fazer jejum todos os dias. sete dias por semana. Comer uma vez por dia sete dias por semana. Não é isso. Mas jejum de seis, oito horas, doze horas, periodicamente parece que fazem bem para o sistema nervoso central. Exercício físico neutraliza déficit de memória relacionado a envelhecimento através de um mecanismo relacionado à glia, aquelas células que nós comentamos que se supunham serem apenas de sustentação, mas hoje se sabe que elas têm influências importantes na manutenção da integridade do sistema nervoso. Que tipo de exercício faz bem para o cérebro? Isso aqui foi uma revisão em 2018, avaliando o efeito do exercício nas funções cognitivas relacionadas ao envelhecimento. Foi uma revisão sistemática e o estudo mostrou que o exercício físico está relacionado ao melhor desempenho cognitivo em idosos com e sem comprometimento cognitivo prévio e os exercícios apoiados por evidência são aeróbios, treinamento de resistência à força, exercício mente e corpo, combinações dessas intervenções. Então, que tipo de exercício é bom? O que é exercício? Subir a escada, descer a escada, caminhar, caminhar, arrumar a casa, arrumar o jardim. Exercício físico aumenta o surgimento de novos neurônios nessa região aqui chamada hipocampo, que é fundamental para memória e aprendizado. Exercício aumenta divisão e nascimento de novos neurônios em áreas relacionadas ao exercício, perdão, à memória e ao aprendizado. Melhora a plasticidade sináptica, rearranjo de circuitos neuronais são melhorados. Modifica a resposta de neurotransmissores fora a ação vascular no território vascular cerebral. Para aqueles que têm alguma dificuldade em ir para a academia, a indústria está desenvolvendo pílulas que mimetizam o exercício. Que maravilha, não é? Assisti um seriado do Netflix tomando uma pílula de exercício. Assisti toda a série de uma vez só, 25 capítulos, de seis em seis horas, uma pílula de exercício. Claro, isso é particularmente útil para aquelas pessoas já debilitadas, acamadas, que têm alguma sequela motora ou neurológica, terem esse recurso farmacológico de uma medicação que promove os mesmos efeitos fisiológicos do exercício é extraordinário. Nós estamos, está sendo pesquisado e já há algum sucesso nesse sentido. O meu tempo está se esgotando. Só comentar algo que me parece bastante relevante para a nossa saúde neurológica. Há uma semelhança muito grande do ponto de vista de modificações cerebrais que são implementadas quer pela medicação sistemática ou quer pelo hábito de orar também regular de forma sistemática. Ambos os procedimentos, orar e meditar, recrutam, mobilizam as mesmas estruturas cerebrais e promovem os mesmos efeitos fisiológicos. Vejam essa área aqui, essa meia-lua no nosso sistema nervoso, ela é chamada giro singulado. Essa regiãozinha aqui, bem pequenininha, gente, está relacionada à resolução de conflitos, regulação das emoções, do comportamento, funções executivas, capacidade de eu me sensibilizar pelo outro, controle da frequência cardíaca e controle da pressão arterial. Esse estudo aqui publicado também nessa revista de prestígio e conceituada, já faz algum tempo, faz 2010, mostrou que 20 minutos de meditação por dia ou 20 minutos de oração por dia provocou uma ativação significativa no funcionamento dessa região relacionada a todas essas funções extremamente importantes para a saúde social, saúde psicológica, saúde emocional. conclusão dos autores, isso foi 11 horas de meditação ao longo de oito semanas, ao longo de dois meses, aumentou a atividade do córter cingulado anterior, e isso só pode ter ocorrido ou porque houve maior mielinização ou uma reorganização dos neurônios no sistema nervoso. então esse estudo sugere que a meditação e por equivalência funcional a prece é capaz de mudar a estrutura do sistema nervoso central, a estrutura do nosso cérebro, ativando áreas extremamente nobres para a saúde psíquica, para a saúde mental. eu vou acelerar um pouquinho, meditação tem se mostrado útil como tratamento complementar dos transtornos depressivos, inclusive tem se mostrado tão eficaz quanto medicação na prevenção de recaídas de transtornos depressivos, a pessoa que teve uma crise depressiva grave, tem um risco de 40% de repeti-la em algum momento da sua vida. O risco médio, grosseiro, meditação ajuda na prevenção dessas recaídas. Esse estudo, ainda mais revolucionário, no sentido de mudança de paradigma, tem mostrado que a meditação mostrou, na verdade, promover o aumento de substância cinzenta cerebral. substância cinzenta é a cabeça do neurônio. Meditação aumentou a densidade, a quantidade, a concentração de neurônios em áreas relacionadas com memória, regulação das emoções e tomada de perspectiva. Meditação aumentando a resposta imune e funções cognitivas do indivíduo que medita 15, 20 minutos todos os dias, ou ora 15, 20 minutos todos os dias. Estudantes ensino terciário que praticaram por cinco dias 20 minutos de meditação mostraram melhora em testes de atenção, redução de ansiedade, depressão, raiva, fadiga. Meditação sendo efetiva na redução da pressão arterial elevada de quem tem hipertensão arterial. Não quer dizer que a gente tem que parar a medicação, mas a gente pode usar como uma ferramenta associada. meditação foi eficaz, publicado também nessa revista que já foi mencionada para vocês, no JAMA, o jornal da Associação Americana de Medicina, em 2016, se mostrou ser tão eficaz quanto terapia cognitiva e superior ao tratamento convencional para dor lombar. Alguém já teve dor lombar? superior a calorzinho, a choquezinho, a estica aqui, estica lá, vai na fisioterapia, alonga, superior a tudo isso, que é o tratamento convencional. Analgésico, calor local, ultrassom. Meditação pode, agora trazendo para o terreno do envelhecimento, pode retardar o envelhecimento celular? Essa é uma pergunta que os neurologistas estão fazendo. Esse estudo aqui, acho que faltou, esse estudo aqui revisou quatro ensaios randomizados que mostraram que meditação aumenta a atividade de uma enzima chamada telomerase, que é a enzima que mantém a integridade do nosso material genético e prolonga a vida útil das células. Possivelmente, meditação e orar estão associados a uma maior longevidade celular. Espiritualidade faz bem para o cérebro, já foi comentado alguma coisa, esse estudo aqui mostrou que espiritualidade, religiosidade, numa perspectiva global, foram revisadas milhares de pequenos outros estudos que permitiram se identificar que a espiritualidade aumenta a longitudividade, a saúde física, a saúde mental, por diversos mecanismos, melhorando a rede social, altruísmo, apoio psicossocial e, quem sabe, até um fator espiritual que é mais difícil de ser detectado pelo processo científico convencional. Aqui o estudo que eu comentei com vocês de aumentar a telomerase, yoga, meditação, técnicas corporais, como aquela que eu vi ali na frente, de massagem, enfim, durante dois meses diminuíram marcadores inflamatórios e melhoraram a resposta do hormônio de estresse matinal. E essa substância aqui é uma substância que promove neuroplasticidade. Yoga, meditação, técnicas corporais aumentaram essa proteína que promove plasticidade, neuroplasticidade, com dois meses de prática. Tem estudos mostrando, gente, que o egoísmo envelhece o cérebro e o altruísmo o vitaliza. E agora, para terminar, vamos voltar à Sardenha. Únimo lugar do mundo que os homens vivem mais do que as mulheres e é o maior lugar, o lugar do mundo onde há mais centenários. resposta para isso, 25% genético, 75% estilo de vida. Tudo isso que nós conversamos aqui. Convivência solidária, trocas afetivas, se sentir útil, pertencer. Esse estudo publicado em 2010 mostrou que o principal fator de longevidade foi convivência social, sair do isolamento, interação. foi mais importante que poluição do ar. Foi mais importante nesse estudo do que tratamento para hipertensão. Foi mais importante do que ser magrinho. Convivência social. Foi mais importante que parar de fugar ou fumar pouco. à medida que você envelhece, você descobrirá que tem duas mãos, uma para ajudar a si e outra para ajudar as outras. Velhice, portanto, é apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Isso foram as coisas que nós vimos. E quero dedicar essa apresentação de agora, que se alongou um pouco, peço desculpa aos ouvintes, enfim, à organização, a esse amigo nosso, que é conhecido de muitos e talvez amigo de muitos que aqui estão presentes, o professor Cícero, um biólogo da URGS, que defendeu o doutorado aos 84 anos e, desde há 15 dias, com 93 anos, está cursando seu pós-doutorado de forma oficial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigada.